Música Meninos do Brasil, estamos em Portland, é isso mesmo, em Portland, bem longe, encontramos garotos brasileiros, esse garoto vocês conhecem, se já for no Festival do Sol, Alexandre Biffa, e aí meninos, apresente seu amigo de Portland, mais do Brasil, mais de Vitória, que conhece o Mozini, credo, LED, LED Leandro do Brasil, grande fervor lá, tudo bem? Então, estamos aqui em Portland hoje, nesse lugar aqui, tem o Firkin Tavern, lugar muito legal, eles pagam a gente hoje aqui por bebida, por isso que eu chamei meus amigos brasileiros, porque eles bebem pra caralho. Estou fazendo o máximo que eu posso. Exatamente 20% do que eles bebem vai ser revertido às bandas que tocaram hoje, então eu disse, bem, vamos chamar uns caras que a gente sabe que vai segurar onda, não é isso, parceiro? É isso, vou até tomar uma cerveja gourmet agora pra aumentar o cachorro. Entendeu, de ímpar pra cima, né? É isso. Entendeu, de ímpar pra cima, né? E aí, Ellie? Sim? Diga oi no Brasil. Olá, Brasil. Eu vou te machucar. Invitando o tourinho. Nós estamos no Brasil e vamos te machucar. Sim, o Wild Jump. Wild Jump. Play no Brasil, em agosto. Ali recebeu a gente aqui, muito legal, é uma casa massa. Ei, galera. Diga oi no Brasil. Olá, Brasil. Muito bem, depois de 12 horas de viagem saindo de Portland, a gente está aqui no estado de Idaho, em Idaho Falls, que é uma região onde tem várias cachoeiras. Parada bem massa. Hoje o show é aqui, uma cidade meio pequena, menos de 50 mil habitantes. Aqui, ó, RR Baio. Prédio do lado aqui, onde tem os shows. Mais tarde a gente está no Play aí. Vamos viver direto. Hoje não vamos nem se hospedar. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti